Fala aí meus seguidores, sou do canal Vim Bahia Oficial Divulgações Como é que estão vocês, tudo bem? Gente, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder novidades Viajando aqui de onde, bom? É isso aí Aqui, olha Viajando aqui O ônibus aqui que faz a linha Iris Sergipe, a Bahia Eu já vi isso aí, cada um de vocês Se inscreva no canal, galera Ative o sininho para não perder novidades Rodoviária de Cicero Dantas, Bahia Cicero Dantas, Rodoviária Ative o sininho Compartilhe e manda para geral